Olá, o Compacta desta sexta-feira, 19 de julho de 2024, já está no ar com as imagens do 66. E a Polícia Civil concluiu o inquérito do acidente que culminou com a morte da arquiteta Giovanna Medonça de Farias Montenegro, que tinha 27 anos, o delegado de acidentes Carlos Alberto Reis, fala de como foram essas investigações e a abertura do inquérito policial. A delegacia de trânsito pertencente à Polícia Civil do Estado de Alagoas concluiu nessa tarde de hoje o inquérito policial que apura a morte da jovem arquiteta que retornava de lua de mel, Giovanna Medonça. Com isso, foram indiciados quatro motoristas de caminhão que transportaram brita e areia industrial naquele dia, assim como também dois colaboradores de uma pedreira que fica naquele trecho. Todos responderão por onicídio culposo e os dois colaboradores foram enquadrados com base no artigo 29 do Código Penal e com base na teoria do domínio do fato, como partícipe no fato que tirou a vida da jovem Giovanna. A advogada da família também falou sobre o caso. Boa tarde, quero cumprimentar todos os colegas que participam da equipe do nosso querido delegado Carlos Reis. Agradecer o trabalho que foi feito. Nós esperamos muito tempo, inclusive angustiados com a família, mas sempre confiando nesse resultado que foi obtido de extrema perícia, de extrema cautela também, para não incriminar pessoas inocentes e também construir uma tese que fosse aceita tanto pelo Ministério Público quanto pelo Poder Judiciário. O pai da vítima também acompanhou todo o processo e fala a partir de agora. O que eu desejo é que a justiça seja feita, que não aconteça mais esses acidentes, que nenhuma outra família venha a sofrer, como a gente está sofrendo, de uma maneira muito trágica. Tivemos uma alegria aí uma semana com o casamento da Giovanna, e na outra semana, no início da outra semana tivemos uma perca muito triste, a gente estava esperando ela em casa, no apartamento dela, mas infelizmente chegou a notícia desse grave acidente e a gente quer que as nossas redes sociais, que a nossa justiça seja feita por todos aqueles que são de direito, que têm que fazer justiça com seriedade, que se resolva esses problemas das nossas UBR, que não aconteça mais vítima, que esteja mais fiscalização, para a gente prosseguir no caminho com ida e vinda. E agentes da Oplit e Operação Policial Litorânea prenderam da noite desta, quinta-feira, dia 18, homem de 36 anos de idade, ele é acusado de arrombar uma cafeteria localizada na rua Jangadeiros Alagoanos, do bairro Pachussara, aqui em Maceió. O arrombamento ocorreu durante a madrugada do mesmo dia após o autor do crime romper a trava da porta do estabelecimento comercial. Durante todo o dia, os agentes da Oplit realizaram diligências com o objetivo de capturar o acusado, que acabou sendo localizado na parte da noite, num trecho da Avenida Antônio Gouveia, também na Pachussara. Conforme registros do boletim de ocorrência, depois de arrombar a cafeteria, ele levou uma máquina registradora com R$ 480, um notebook e uma maquineta de passar cartões. Levado para a central do flagrante, o homem foi autuado por furto qualificado. E a Polícia Civil de Alagoas prendeu um homem que tinha mandado de prisão em aberto. Ele tem 24 anos acusado de crime de homicídio ocorrido no distrito de Lusiápolis, na cidade de Campo Alegre, em que foi vítima João Vitor da Silva. O crime aconteceu em 18 de novembro de 2023, próximo à casa da avó da vítima, no distrito de Lusiápolis. João Vitor foi espancado e em seguida assassinado a tiros. O espancamento e o homicídio teria ocorrido porque a vítima não quis pagar a conta da bebedeira. O Compacta desta sexta-feira vai ficando por aqui. Mais informações você tem no portal acta.com ou logo mais à noite no Jornal do Acta com o Dereck e Gustavo. Até lá! Quando você acelera demais a sua moto, pode chegar onde ninguém quer. No último ano, 305 pessoas morreram em acidentes com motos em Alagoas. E no total foram quase 14 mil vítimas que lotaram nossos hospitais. Assim, quem precisa de outros atendimentos acaba pagando pela imprudência no trânsito. Espero você voltar, papai. Motociclista. Preserve a sua vida e a de outras pessoas. Para compensar os efeitos da realocação nos bairros, um plano de ações socio-urbanísticas com 48 iniciativas foi criado a partir de estudos técnicos e de contribuições da comunidade. Distribuídas pela cidade, as iniciativas estão divididas nos eixos social, econômico, urbanístico e cultural. E as primeiras já começaram, como programa de apoio aos grupos culturais. Cinco coletivos estão sendo apoiados com a contratação de profissionais, compra de instrumentos musicais e outras atividades. Parte das iniciativas do PAS serão executadas pela Braskem e outras pelo município em acordo com as autoridades. O orçamento é de 198 milhões de reais. A adoção de medidas para reparar, mitigar e compensar os impactos causados pela desocupação dos bairros faz parte do termo de acordo socioambiental. Saiba mais em Braskem.com.br compromissos Maceió. Você sabe o que o governo de Alagoas faz por você? O maior programa de construção de creches do Brasil. O programa correria e o crédito do trabalhador. O estado gerar mais de 70 mil empregos com carteira assinada. FAS de Alagoas o estado que mais faz estradas no país. O décimo terceiro do CRIA. O programa Alagoas Sem Fome. O maior programa de combate à fome da nossa história. 100 mil alagoanos saírem da extrema pobreza. Grandes investimentos em segurança e reduz a violência pela metade em 10 anos. Alagoas ser o estado que mais cresceu no Nordeste. O quarto estado que mais cresceu no Brasil. Escolas, hospitais, uvas, barragens, adutoras, alça viária, pontes, acessos aos municípios, aeroportos. Paz, 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 paz. Governo de Alagoas. Paz, paz, paz por você.